Caralho, Editor. Mano, a cara desse filho da puta do jogo, velho, você não tá ligado, cara, é muito feia, velho, é uma cara tipo... Não ri, não ri, não pode ri, ó, não dá risada. Tá bom? Não ri, é de boa. Pois é, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui bem especial pra vocês, e hoje jogaremos mais um jogo do nosso ouriço favorito, mas ao que tudo indica, isso aqui vai ser melhor. Eu espero que seja melhor, eu sempre falo isso, né? Eu sempre fico criando expectativa onde não tem expectativa, cara, é .xz, cara. Peraí, isso aqui não é .xz, velho. Não, velho, isso aqui é .executed, velho. É Sonic .executed Insanity, velho, insanidade. Ele tá louco, o bicho tá louco, o bicho vai tá lá. Enfim, galera, Sonic .executed Insanity, eu não sei exatamente... Nossa, o bug é ilegal, puta que pariu. Sonic .executed Insanity é um jogo que... Eu não sei se isso aqui é exatamente um outro .xz, tá ligado? Porque vocês sabem que no mundo vasto dos .xz tem vários monstros, não é só o .xz bicha, tá ligado? É o .xz lixa, é o .xz lixa, é o .xz lixia, é o .xz lixia, maçã, banana, shadow, Donkey Kong, a puta que pariu .xz. Tem tudo quanto é .xz. Tem 30 monstros .xz. É um azul escuro, é um azul claro, é um vermelho, é um rosa, é um pink, a rosa choque. Enfim, galera, vamos ver do que isso aqui se trata, vamos ver se isso aqui realmente se trata de um outro monstro .xz. Ou se vai ser um jogo diferenciado aí dos outros e ter alguma coisa diferente, se vai inovar. Sem mais delongas, vamos executar este executável, ok? Windows protegeu o computador, sempre, né? Esse Windows adora me proteger, eu não pedi pra você me proteger, velho. Eu não quero que você me proteja. Instala um vírus nessa bosta de CPC logo... Caralho, mano. Nossa, que bagulho feio do cacete, velho. Eu acho que esse foi o jumpscare mais rápido, que eu já tomei em todos os vídeos. Eu não tô nem zoando, velho. Tá, obviamente é um outro .xz, tá ligado? Como eu já imaginava que era o .xz. Vai, vai, vai. Ah tá, aqui a gente mexe no tamanho da tela. Beleza, vamos deixar esse tamanho aqui, fullscreen. E aí vai ficar fácil pro editor. Não é não, editor? Você quer que eu deixe assim pra você editar e depois... Pode ser assim? Ou assim? Cortando metade da tela? Vamos começar com essa bagaça e vamos ver do que se trata. Vai, start. Caralho! É o Z, mano? O que é isso, mano? Ok. Ok, o jogo já é mais bem feito. Já dá pra perceber que esse jogo é bem feito pra caralho. Dificult select. Covarde, nightmare ou hell? É lógico que eu quero covarde, né, mano? Eu sou trouxa. O que é isso, velho? O original character. Do not steal. Ai. É legal que tá a música do Sonic 3, tá ligado? Ai, que isso aqui tá... Oxi. Caralho, o que que é isso, velho? Mano, isso tá muito macabro. Vê, isso tá muito bizarro, velho. Capítulo Zero. Um novo pesadelo. Ui. Nightmare on Elm Street, é isso mesmo? Adorei, velho. Eu vou tirar um fone. Essa porra tá me acertando demais. Bom, vamos começar, então. Nossa, que música, velho. Ah, não consigo tirar essa porra. Vou ter que passar a semana com sutiã agora. Legal, não consigo mais tirar. Engraçado, quando é dos outros, a gente tira, né? Quando é o nosso, a gente não tira, velho. Que bosta, hein, mano? Que merda, velho. Adorei o jogo. Já gostei do jogo. Tem coisa aqui pra trás que eu tô ligado. Opa. Já vi que tem segredo ali, hein, viado. Tá, beleza. A mecânica tá equivalente. Nossa, tem até loop nessa porra, velho. A mecânica tá bem semelhante, senão igualzinha com o Sonic Clássico. Beleza, já... Opa, uma vida. Quero. Tá legal. Pelo menos o jogo, ele não é maldito com vida. Não parece que tem uma escassez de vida. Entendi. Todos os jogos bons têm que usar a música do Garfield de Mega Drive, cara. Esse jogo é que é foda, velho. É a música do Garfield de Mega Drive de novo, velho. Já ganhou mais ainda meu respeito, tá ligado? Tá. Será que ele tem o Fidget Spinner lá? Ah, ele tem. Ele tem o Fidget Spinner. Beleza. Dá pra pular, então, pro outro lado assim, ó. Suave na nave. Beleza. O que tem aqui embaixo? O que vai ter um Jump Scare aqui? O que tem aqui? Opa! Vidinha. Maravilha. Eu aceito. Ok. Tudo bem, só tem uma vida, mas tá ótimo já. Vou tentar pular por cima? Não, não dá pra pular por cima. Ixi, caralho. Peraí que fudeu, velho. Peraí que agora ferrou, mano. Opa! Ferrou nada, velho. E eu tô sem um ring. Eu queria pelo menos um ring nessa desgrama, velho. Vamos pegar a vida aqui de cima. Será que a vida volta? Volta. Beleza. Beleza, meu consagrado. Só vamos. O ring seria ótimo nessas horas, né? Mas o jogo já começou no pior jeito possível. Nossa, eu quase morri ali, velho. Ó. Mano, esse remix tá muito bom, cara. Os gráficos também estão ótimos, velho. Tudo bem que os mesmos... Esquece tudo o que eu falei. Esse joga uma bosta, joga uma merda. Não joguem ele. Tá, vamos pular aqui agora. Na mola. Beleza, caralho. Vai tirando. Vai mexendo com o soneco, velho. Vai mexendo com o soneco aqui, mano. Jim Carrey que me segure, velho. Aqui tem que ir por baixo, é isso? Aí, aí, velho. Aqui acho que era só vida. Nossa, quase fui de novo, quer ver? Peraí, acho que tem que descer aqui. Isso, garoto. Isso! Isso, demônio! Peraí, vamos com calma aqui, porque senão fodeu. Nossa senhora. E tem uma precisão doente. Entendi essa física. Entendi. Não, pegou. Pegou, cacete. Ah, agora sim, velho. Tá, beleza. Cadê o final? Já cansei disso aqui. Acho que tá aqui, né? Boa, hein? Ah, ele tem um insta-shield. Agora que eu vi. Pulei qualquer tecla pra pular. Vamos para a Green Hill Zone. É o lugar que... Hã? Tails tá ligando. Nossa, que desenho do soneco é esse, velho. Qual é, Tails? O que foi? Ei, Sonic, o que você tá... O que que Tails é esse, velho? Eu sou bem, como sempre. É bom ouvir. De qualquer maneira, o que você está fazendo? Tô mijando nas plantas, velho. Vou para a Green Hill Zone. Para relaxar ali. Ok. Boa sorte, Sonic. Também não volte para casa tarde. Você é o quê? Você é minha mãe agora, velho? Valeu, camarada. Eu volto a hora que eu quiser. Se eu quiser voltar 3 horas da manhã cheirando... Cheirando... Eu volto, velho. Isso foi muito pesado. Censura a palavra, pelo amor de Deus. Que legal. É só elogiar o jogo que ele caga, né? As músicas misturaram. E eu não tenho ring ainda. Misturar as duas músicas, velho. Não sei se vocês perceberam isso aí, mas está misturado, sim. Puta que pariu. Quanto espinho! Que agonia ficar assim, ringa nesta bosta, velho. Isso aqui é o quê? É um... É um Kaizo Sonic agora, velho? Espera aí. Não vou fazer bosta, não. Então, fazer o bagulho certo, né, caralho? Boa. Eita. Quase foi. Nossa Senhora. Esse áudio bugado está me bugando mais do que o bug bugado, velho. Espera aí. Isso aqui é o quê? É um loop? Nossa, que da hora! Regacei, mano. Sentei o oco. Espera aí. Sentei o oco, pega meio mal, né, velho? Beleza. Ó, tinha espinho ali em cima. Mano. Isso aqui não dá, velho. Isso aqui não dá, mano. É muita coisa. Muita espinho. Não tem ring, não tem nada. Tem muito inimigo, velho. Quero morrer! Quero morrer, velho. É. Acho que o jogo me ouviu. Ó o zoião, velho. Ó o zoião, velho. O que é isso, velho? O cabelo do Knuckles? Que porra é essa, viada? O Sonic tá meio chocado, tá ligado? Mas acho que ele vai. O que é aquela coisa ali? Vai lá pegar, velho. Ele no Moonwalk. Oxi, 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 oxi. O que é isso, jogo? Tá, eu acho... Puta que... O que é isso? Você tá correndo o quê, velho? Pera aí. Pera aí. Eu... Eu não sei o que eu tô fazendo! O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Nossa, que pariu, velho. Nossa, isso aqui... Isso aqui doeu até a porra da minha garganta, velho. Caralho, como é que eu passo dessa porra, velho? Desce aqui. Acho que eu tenho que ir por cima, né? Porque por... Nossa senhora, o que que eu fiz aqui? Pera aí. Ah, vai tomar no molho do seu ânus, velho. Como é que eu passo disso, viado? Aí eu gostei. Aí eu senti firmeza pra caralho. Ah, beleza. Não, beleza. Agora sim, porra. Pera aí. Pera aí que aqui a gente vai... Ok, beleza. Progresso! Progresso! Não dá pra passar isso não, velho! Não dá pra passar isso, caralho. Não dá pra passar isso, mano. O que eu tenho que fazer? Pra onde que eu tenho que ir, velho? Vamos tentar ir por baixo, velho. Por cima não tá dando bom, então vamos por baixo, velho. Aí arrombado. Pera aí. Nossa senhora. Deu bom? Pera aí, onde que eu tô indo? Ué? Mano. Porra, eu tô puto, velho. Tá vindo bem até agora, cacete. O jogo decide ficar caiso do nada, essa porra. Vai tomar no olho do rabo, velho. Uou! Pô, o jogo tava tendo potencial até agora, velho. Começou a fazer essas putarias? Vai se fuder, mano. Perdi até... Ah! Perdi a vontade de jogar. Eu vou esperar. Vou dar game over. Não quero mais jogar isso aqui, tá ligado? Vai se fuder isso aqui, brother. Ah, legal. Tem um bagulho atrás da gente, ó. Da hora. Depois de seis horas. Ah, então é. Então a gente tinha que morrer mesmo. Beleza. Legal. Tá, vamos continuar a história então aqui. Tails, vem choque, mano. Isso não pode ser sangue. Ah, é? Onde está o Sonic por acaso? Estou ficando preocupado. Eu estou bem... Nossa! Olha essa cabeçona de filho da puta, velho. E sua vida vai acabar aqui. Mano, esses olhos do Sonic... Esse Sonic tá bizarro. Ele tá bem feito. Mas ele tá bizarro. O quê? Eu estou com muito medo. Minhas pernas estão tremendo. Não posso mover. Olha o Tails. O sprite dele chorando. Chorando! Não mata ele, velho. Espero que eu acorde desse pesadelo. Eu não quero morrer. Olha o tadinho dele. Mas agora ficou com dó, mano. Se fudeu. Trouxo. E aí? Tudo bem. Aqui a gente já sabe todo mundo que a gente tem que xingar. Beleza? Todos os original characters do Not Steal. Legal. Eu não tenho isso não, velho. O jogo faz uma fase impossível pra se você passar, parabéns. Se você não passar, tome no seu cu. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer canalice, velho. Vamos ver o final na raça, velho. Na raça não. Nenhum vídeo. Porque na raça a gente não conseguiu, né? Idiota. Meu nome é Gabriel. Beleza. Ele vai continuar insistindo em ir por cima. Eu acho que ele... Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Opa! Conseguiu! Consegui... Ah não. Tem esse pedaço que eu não consegui. Aí! Aê! Conseguiu, cacete! Conseguiu! Filha da puta! Boa, caralho! Teios, vem aqui com o seu tornado agora. Hã? Por que, Sonic? Como você tem isso? Sonic! Ah, então a gente toma no cu de qualquer jeito, velho. Afinal, bom! Ah, o Teio sobrevive, esse trouxa, mano. Por que ele tá... Ele tá ventilando a cara do Sonic, velho? O bicho tá com calor, tá ventilando com o rabo, velho. Bom, obviamente isso aqui se tratou de uma demo. Eu vou falar pra vocês. Vamos dar nossas opiniões sobre a parada, tá ligado? É o seguinte. O design do monstro tá legal pra cacete, tá ligado? Eu adorei o design desse monstro. Ele tá macabro de uma forma que eu não sei nem pontual porquê. Acho que é porque a cara dele tá distorcida, os olhos dele tão grandões. Eu não sei, mas esse aqui tá legal. Só que esse jogo é praticamente uma demo de um Kaizo, velho. Mas dá pra ver que esse jogo tem muito... Tem potencial pra ser muito melhor. Pelo que eu tô vendo, o cara ainda tá trabalhando no jogo e tudo mais. Isso aqui foi só uma demo. Esse aqui eu espero que ele complete. E se o jogo for grande o suficiente, a gente pode jogar em live aqui. Olha que bonitinho, velho. Jogar mais um Sonic.exe em live, cara. Que coisa gostosa, velho. Nossa, eu fiquei até com calorismo só de pensar nisso. Mas enfim, galera. Sonic Executed Insanity. Se vocês quiserem jogar por si só aí, ó. Link tá aqui na descrição. Falando sério agora, os controles do jogo são legais. A música dele é muito boa, os remixes, os gráficos, enfim. Só que esse jogo, ele é meio Kaizo. Toma cuidado com isso, não vai se estressar sozinho. Mas vocês viram que a gente quase passou do rolê, velho. A gente chegou no último buraco e morremos nos espinhos lá e fudeu com tudo, tá ligado? A gente chegou perto de passar. Isso que importa. Próxima vez é a gente vai platinar essa bagaça, tá ligado? Mas enfim, eu achei interessante. E eu espero ver mais. Eu espero que o cara inove um pouco, pelo menos, e faça umas coisas diferentes. Porque, vou falar pra vocês. Eu tomei pouco susto, mas os sustos que eu tomei não foram brincadeira, não, tá ligado? O bagulho é muito alto, velho. Toma cuidado com isso também, inclusive. Mas enfim, é isso, meus queridos. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo? Deixa o like aí embaixo se vocês gostaram. Comenta aí pra eu saber o que vocês acharam. E não se esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram, ele está aqui na descrição. Pode ficar à vontade pra me seguir lá. Eu posto umas fotos muito maravilhosas. Tipo essa aqui que o Maximus vai colocar o nosso editor aí na tela agora. Tem também a nossa fanpage no Facebook, que as duas meninas mais maravilhosas da Terra cuidam aí. Inclusive, olha o que está passando na tela agora. Isso aí é as obras de ars que elas fazem também, velho. Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, meus queridos. Então, falou. A gente se vê na próxima. Um beijo. É nóis. E... Tchá. BOOM! Tá, agora como que eu tiro isso, Tiana? Tchau, tchau, tchau.